Brasil Os meus versos O Brasil Sambaquita O Brasil Terra de nosso Senhor Brasil Pra mim Pra mim Pra mim Abre a cortina do passado Tira a mãe preta do cerrado Bota o rei Congo No pangado Brasil Pra mim Pra mim Pra mim Deixa Cantar de novo O trovador A mera história A luz da lua Toda a canção do meu amor Quero Ter essa dona Caminhando Pelo salão E arrastando O seu vestido Rendado Brasil Pra mim Pra mim Brasil Brasil Terra boa E gostosa Da morena Sextrosa Que olhar indiferente O Brasil Subaquita Papalinha Que faz ginga O Brasil Do meu amor Terra de nosso Senhor Brasil Pra mim Pra mim Pra mim Abre as fontes Comemorantes Onde eu mato A minha sede E onde a lua Vem brincar A esse Brasil Lindo e trinquedo Abre as fontes Abre as fontes Abre as fontes Abre as fontes Abre as fontes